Música A juíza titulada terceira vara do trabalho de juiz de fora na zona da mata de Minas Gerais, Marta Ralf Schmidt, é a primeira brasileira a ocupar um cargo no Tribunal de Apelação das Nações Unidas. Como é o sistema de justiça da ONU? Qual é o modelo adotado para a solução de conflitos e como combinar questões religiosas e culturais de diversos países nas decisões? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico. Aqui ao meu lado há a juíza Marta Ralf Schmidt, que é magistrada desde os 24 anos e estudiosa do direito do trabalho e do direito internacional. Doutora Marta, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico, é um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Nós teremos o quadro Pensamento Literário, que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos hoje os estudantes do quadro Pensamento Universitário, que devem estar de férias no momento desse aí, né? Muito bem, doutora Marta, então, prazer recebê-la aqui no nosso Pensamento Jurídico. Gostaria de iniciar a nossa entrevista querendo saber da senhora o que representa aí ser a primeira brasileira a ocupar esse cargo de juíza do Tribunal de Apelações das Nações Unidas, o NAT. Pois é, é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Esse é um cargo que eu estou ocupando desde julho de 2015 e fui eleita em novembro de 2014. E foi uma oportunidade que surgiu de uma forma totalmente inesperada na minha vida, embora quando eu tenha lido a abertura do edital, eu tenha dito pra mim mesma, mas essa é uma... é um posto pra mim... Tem muito a ver comigo, né? Tem muito, tem tudo a ver comigo. E é como se eu tivesse me preparado a vida inteira pra ocupar. Embora a seleção tenha sido um pouco mais demorada, com várias etapas. Entendi. Eu falei que a senhora é a primeira brasileira, mas, assim, o Brasil está bem representado nas Nações Unidas como um todo? Tem uma sub-representação do Brasil e não só do Brasil, de alguns países, especialmente de países em desenvolvimento. Então, o fato de ser brasileira contou pontos a meu favor, porque quando eu fui pra eleição, eram os oito os recomendados pra eleição, pra quatro vagas, eu era a única representante latino-americana. E junto com o colega sul-africano, que também foi eleito, nós éramos os únicos representantes dos países em desenvolvimento. Então, isso uniu esforços. Deu uma composição mais eclética, né? Houve uma composição dos países em desenvolvimento para que nós pudéssemos ser eleitos. Muito bem. Agora, qual a importância, de forma geral, das Nações Unidas para o mundo e a função desse órgão que a senhora participa lá, Tribunal? A ONU começou em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, como um esforço dos países que haviam saído vitoriosos da guerra mundial, de trazer a paz de uma forma durável para o mundo. Então, chegou-se à conclusão de que seriam necessários alguns parâmetros para que esse mundo não entrasse de novo em guerra e novamente em colapso. Mas, ao curso dos seus anos, a ONU desenvolveu vários programas humanitários de combate ao trabalho infantil, de desarmamento, de preservação do meio ambiente. E ela hoje tem vários tentáculos e várias agências especializadas. Por outro lado, ela precisa garantir a sua imunidade de jurisdição frente aos países onde ela atua, para que ela possa agir com mais liberdade. Aí que ela tem um sistema de justiça próprio. Exatamente. Então, foi necessário criar um sistema de justiça interno para, ao mesmo tempo, garantir a imunidade, preservar e, ao mesmo tempo, ser eficiente de modo a atender com eficiência as reclamações dos seus servidores. Então, nesse caso, é aí que entra o tribunal. No caso da senhora, o tribunal é de segunda instância, de apelação. Como é que funciona esse processo? Esse sistema de justiça tem dois graus de jurisdição. O primeiro grau, que é o tribunal de disputas, que tem sedes descentralizadas. Eles têm, por exemplo, jurisdição em Nairobi, onde tem uma sede de tribunal lá. Tem em Nova Iorque, tem em Bangkok, por exemplo. E tem em Genebra. Mas o UNAT só uma sede, que é em Nova Iorque. Embora nós possamos fazer sessões descentralizadas, onde a ONU sentir necessidade de acordo, inclusive, com a demanda geográfica. No caso, Genebra, Nairobi, na África. A maioria das sessões, vou dizer para você, que é realmente em Nova Iorque. Mas no mês de março do ano que vem, de 2017, nós já iremos à Nairobi. E nesse caso, então, o trabalho da senhora é solucionar essas controvérsias entre os servidores e os servidores dessas agências internacionais que integram a ONU. Exatamente. E não só de servidores, mas também de pensionistas. E envolvem todas essas agências do mundo inteiro. Agências, inclusive, especializadas, que têm regramentos próprios. E quais são esses desafios que a senhora está enfrentando lá? Os processos, a carga processual é alta como aqui no Brasil também? Não, não é tão alta. O número de processos é bem inferior. O Brasil é um dos países que mais despontam em número de processos. Nós já beiramos, já chegamos a 100 milhões de processos no Brasil inteiro, o que é considerado um número excessivo. No sistema de justiça interno, o número é bem inferior. Nós tivemos, em primeiro grau, cerca de 500 ações. Em segundo grau de apelação, mais ou menos 200 recursos no ano passado. Então, a carga de processos é infinitamente inferior. Embora também o número de sessões seja inferior. Nós temos três sessões em média ao ano. E nosso trabalho é a tempo parcial. Eu não estou à disposição da ONU todo o tempo do meu trabalho, do meu ano. Então, eu alterno a jurisdição nacional com a jurisdição internacional. Muito bem. Vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora explicasse para a gente quais são as suas atividades lá no tribunal e como combinar também as atividades judicantes de lá com as de cá. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos conversando com a juíza titulada terceira vara do trabalho de juiz de fora na zona da mata de Minas Gerais, Marta Ralf de Schmitt, que é a primeira brasileira a ocupar um cargo no Tribunal de Apelação das Nações Unidas. Doutora Marta, deixei a pessoa na questão do bloco anterior a respeito das atividades que a senhora desenvolve lá no caso Nova York e como combinar isso com as atividades de juíza do trabalho aqui em juiz de fora. Pois é. E não só em juiz de fora, porque às vezes eu sou chamada para atuar como juíza convocada no Tribunal do Trabalho, que eu faço com muito prazer. Mas lá na ONU tem muito trabalho à distância. Como eu havia estava falando, as sessões ocorrem normalmente três vezes ao ano, em alguns lugares que podem variar. E nos intervalos entre as sessões, nós recebemos os processos para examinar, assim como uma antecedência da sessão. E depois das sessões, nós ainda temos que ajustar a redação final dos votos. Então, esse trabalho antes e depois, ele é feito muito à distância. E as comunicações são basicamente por e-mail oficial. Então, e para nesses intervalos, a gente examina os processos e tem uma particularidade em relação à realidade brasileira, é que eu sou relatora de alguns processos, mas eu não recebo o voto adiantado dos meus colegas para a sessão. E o que faz com que eu tenha que examinar, como se relatora fosse, todos os processos que chegam para mim e nos quais eu vou participar do julgamento. O envolvimento é mais intenso. Então, é um envolvimento mais intenso. A gente não tem também assistência de gabinete, o que faz com que nós tenhamos que realmente colocar a mão na massa e digitar os votos para poder chegar lá com alguma coisa encaminhada. E depois disso, das sessões, nós temos à distância também o trabalho de redação final dos votos. Então, antes de vir no final de semana, eu estava ali no computador tentando convencer minha colega alemã de que a minha redação era mais adequada para aquele voto. E a senhora convence em alemão ou tem uma língua padrão, homogênea para todos? É uma língua que a gente normalmente conversa em trabalho de inglês, embora o francês também seja uma língua oficial do tribunal. Mas houve uma composição pela Assembleia Geral em que o francês não é a língua dominante nessa composição atual. E, para mim, é uma desvantagem, porque eu fiz todas as minhas provas em francês. Então, eu estou tendo que trabalhar melhor o meu francês, sobretudo o meu inglês, sobretudo o meu inglês jurídico, para poder me comunicar bem com os meus colegas e redigir os votos. Os servidores que buscam a justiça nesse sentido também têm que recorrer ao inglês ou francês, ou na própria língua eles podem exercer esse direito? Não, na própria língua eles podem. Nós tivemos, inclusive, um recurso em árabe, depois um recurso em chinês, que foram traduzidos pelo tribunal. A ONU fornece esse tipo de tradução de acordo com as línguas oficiais da ONU. E a justiça desempenhada lá é mais uma justiça administrativa? É uma justiça administrativa, embora ela tenha caráter vinculante, porque a decisão do tribunal de apelação não é sujeita a nenhum controle judiciário. A senhora falou sobre convencer um outro colega aí. Como é que é essa decisão colegiada, já que são sete juízes? Somos sete juízes. A senhora tem que lidar com situações, além de outra língua, também as culturas, a formação de cada magistrado, diferente de um país, de outra formação, diferente, isso pode influenciar na decisão. Isso é, vamos dizer assim, uma das coisas mais difíceis, um dos maiores desafios nossos. É vencer essa barreira cultural e vencer a barreira da língua, vencer a barreira das tradições de civil law com common law, porque muitos são originários de países de tradição de common law, que é aqueles precedentes, em que os precedentes são vinculantes, e muitos são originários de países de civil law em que vale não tanto a jurisprudência, mas sim a própria lei ou a interpretação dela. Então, podendo haver jurisprudência divergente. Então, tem que convergir para uma sentença de todos. Tentar aparar arestas e chegar a um consenso. Nem sempre isso é possível. Então, há dissensos, há opiniões divergentes, há vencidos, mas a gente tenta sempre haver uma decisão convergente. A senhora falou sobre a identificação que a senhora tem com esse cargo que a senhora ocupa hoje. Foi o interesse pelo direito internacional, o direito do trabalho que a levou para a ONU? Eu diria que foi um conjunto de fatores. E desses fatores, esses dois aspectos foram muito importantes, porque eu sempre me interessei muito pelo direito internacional, inclusive o direito internacional do trabalho. Jamais pensei que eu fosse chegar na ONU. Eu estava mais ali para a OIT, para direito internacional do trabalho. Mas quando apareceu essa oportunidade, que eu li o edital, eu realmente percebi que era uma oportunidade, porque era uma oportunidade que lidaria com o direito do trabalho, vamos dizer assim, ou direito administrativo, que é a minha esfera de atuação, e precisaria de uma experiência com solução informal ou consensual, que também é a nossa esfera de atuação trabalhista. Teria que ter fluência em línguas estrangeiras, e eu tenho influência tanto em inglês quanto francês, embora o meu inglês jurídico ainda esteja sendo aperfeiçoado. Então, foi um conjunto de fatores. E esse processo de escolha foi muito difícil, muito rigoroso? Foi. Primeiro houve uma seleção por currículo, a gente mandou um exemplo de julgamento, que eu traduzi, e uma carta de motivação. Depois houve uma prova escrita, e depois uma entrevista, que foi na cidade de Haia. E aí nós que éramos 182 candidatos de 51 países do mundo, fomos reduzidos a uma lista de oito candidatos. aptos para serem recomendados para a votação pela Assembleia Geral da ONU. E ali nós fomos quatro escolhidos, e o Brasil teve a votação mais expressiva, pela minha candidatura, por 148 votos. Muito bom. Parabéns. Agora, veja bem, qual que é o perfil, assim, a sua também é muito estudiosa, além do direito internacional, direito do trabalho. E também muito estudiosa da questão da mediação. Essas ferramentas que são muito usadas hoje no Brasil, conciliação, mediação, também são recomendáveis no caso do tribunal de apelação? Muito, muito. E elas servem como filtro. Primeiro papel é servir como filtro para que a demanda não chegue no sistema da litigância formal. Então, a ONU tem muito carinho por uma fase pré-processual, que é a fase da mediação de conflitos, e que é capitaneada pelo serviço de mediação e pelo serviço de escuta, que é o ombudsman. Este é um serviço que filtra mais de 50% das demandas, porque ali é possível haver uma solução negociada. Evitar o processo. Evitar o processo. Se não for possível, mesmo dentro da fase de litigância formal, seria possível, havendo concordância das partes, encaminhar o processo para a mediação. Muito bem. Nós vamos fazer agora um novo intervalo, um terceiro bloco. Gostaria que depois você explicasse um pouco mais do perfil mais comum das ações que a senhora julga lá no tribunal, e também como combinar aquelas questões, considerando questões de influências religiosas, culturais, de cada país nessas decisões. A gente volta então em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos conversando com a juíza titular da terceira vara do trabalho de juiz de fora na Zona da Mata de Minas Gerais, Marta Ralf de Schmidt, que é a primeira brasileira a ocupar um cargo no Tribunal de Apelação das Nações Unidas. Doutora Marta, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior, a respeito do perfil da ação mais comum que a senhora julga no Tribunal da ONU. São ações ligadas ao mundo do trabalho. Então, a ONU é considerada um bom empregador, ela paga bem, os servidores selecionados para trabalhar lá são normalmente servidores de alto nível. Então, é normal que eles queiram permanecer, mas ela usa um sistema de contratação por prazo determinado. Então, muitas dessas ações são ligadas à renovação desses contratos. Outras são ligadas à discriminação. E nós já temos ações um pouco mais sofisticadas, ligadas, por exemplo, a reclamações de assédio moral, assédio sexual, discriminação no sentido das promoções. Então, realmente são todo tipo de reclamação ligado ao mundo do trabalho e ao mundo dos servidores em si que prestam serviços para a ONU. Quando isso cruza com a questão da formação religiosa e cultural, você já falou de vários países aí, um árabe hoje, amanhã um indiano, enfim, como é que combinar e convergir isso para uma sentença de consenso? Isso é uma coisa, é um desafio mesmo, porque nós temos que lidar com, apesar de a sede do tribunal ser em Nova Iorque ou a sessão ser organizada em Nairobi, na África, a gente tem que saber e ter a consciência de que muitas vezes a gente está julgando pessoas de outra origem, de outra cultura, de outra religião. Tem religiões, por exemplo, essas religiões orientais que têm um aspecto um pouco mais de, especialmente na China, no Japão, um pouco mais de aceitação, de submissão, de resignação. Outras religiões, dependendo do viés, elas já são um pouco mais questionadoras. Então, isso, claro, que influencia a cultura de um país e a cultura de um determinado povo. E a ONU é uma mistura disso, são todos os povos, são 193 países no mundo. Então, isso realmente é levado em consideração, até nas audiências de primeiro grau. Quando a gente escuta o que foi produzido em primeiro grau como audiência, a gente já pode observar que, segundo a origem de uma determinada pessoa, ela tem uma postura um pouco mais retraída. Outras são mais avançadas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo juiz de primeiro grau e por nós em segundo grau. E o desafio da ONU é a integração e inclusão. A própria presença da senhora, a participação da mulher crescente, já também representa isso. Exatamente. Um dos aspectos que me chamou a atenção no edital de programa foi o encorajamento das candidaturas femininas. E nós éramos, apesar disso, minoria no início e acabamos ficando com um número igualitário na composição final do tribunal. Eu queria falar um pouco sobre a trajetória da senhora como magistrada. Como é que se deu essa opção, a opção depois pelo direito do trabalho, pelo direito internacional? Quer dizer, lá com vinte e poucos anos era possível ter essa clareza? Não, não era não. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos. Eu ainda era estudante de direito e trabalhava num turno e estudava em outro turno. E quando eu me formei, foi natural o meu encaminhamento para a magistratura do trabalho, porque eu admirava as pessoas com as quais eu trabalhei, os juízes com os quais eu trabalhei, especialmente um que foi o meu professor, atualmente até falecido, doutor Ivan Galdereto. Então, ele também me inspirou e depois, mais tarde, eu fui conhecendo outras pessoas, outros juízes que também me inspiraram. Então, foi natural eu prestar o concurso para a magistratura. Eu prestei em dois estados, no Paraná e depois em Minas Gerais. Você começou no Paraná? Comecei no Paraná. Então, dois concursos, então. Foram dois concursos. E eu estava, assim, tão, parece que bem e, assim, feliz na minha trajetória, que eu passei sem dificuldades nos dois. Eu fui classificada em primeiro lugar nos dois concursos e voltei para Minas com muito coração, por causa da família. E, a partir dali, eu desenvolvi minha carreira de juíza substituto. Eu tinha 24 anos. Morei muitos anos aqui em Belo Horizonte. Minhas filhas nasceram aqui em Belo Horizonte. E, depois, por questões também familiares, eu acabei retornando para a minha terra natal, onde meus pais vivem, meus sogros, a família do meu marido, todos vivemos lá em Juiz de Fora. E, eventualmente, venho aqui em Belo Horizonte. O que não impediu a trajetória da história estar sempre ascendente, né? Identificada sempre com o trabalho e com a questão do direito internacional também. Por que essa atração pelo direito do trabalho? Porque é um ramo do direito que traduz muito a preocupação com a distribuição de renda, com a justiça social. O alcance social dela, a maior. É. Acho que foi basicamente isso. E também porque eu já estava integrada dentro da estrutura da justiça do trabalho como servidora, o que facilitou. Agora, você falou a respeito do desafio que nós temos. Tanto lá fora como aqui, né? A questão da carga processual. O Brasil está com 100 milhões de processos aí. É possível dar respostas a todos eles sem afetar o direito do cidadão, sem afetar o direito de defesa também? É um grande desafio. O judiciário tem sido colocado à prova, não só o judiciário, todas as carreiras jurídicas. Em especial a advocacia, a procuradoria e o judiciário. E essa é uma questão que nós precisamos enfrentar conjuntamente. E essa é uma das razões pelas quais eu também acredito que a resolução consensual de conflitos possa trazer uma grande contribuição. Não só em termos de número, mas sobretudo em termos de qualidade. Muito bem. Nós estamos na reta final do programa. Eu gostaria que a senhora pudesse fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu fui coordenadora de dois livros lançados recentemente, em 2015. Um pela editora Del Rey, que é a mediação de conflitos, a emergência de um novo paradigma. E o segundo lançado pela editora RTM, que é o Diálogos entre Direito e Psicanálise, uma abordagem contemporânea. Ambos os livros foram lançados em seminários, em congresso, foram sujeitos à discussão e estão à venda pelos sites das respectivas editoras ou nas livrarias especializadas. Muito bem. Para encerrarmos, quais são os grandes desafios do mundo do trabalho de hoje e da justiça do trabalho? Não mudou muito. É a conciliação dos interesses entre o capital e o trabalho. Na ONU seria a conciliação de interesses maiores. No direito do trabalho, especificamente a nível nacional e mundial, seria a conciliação entre os interesses das empresas de produzirem, interesses inclusive nacionais, porque precisa de produção, para gerar renda e também para gerar empregos. E os interesses dos trabalhadores, porque eles precisam do salário para viver. É o meio de renda de todo mundo. É o meu meio de renda. Talvez seja o seu meio de renda. Então, o direito do trabalho tem esse objetivo, de conciliar interesses que, no final de contas, afetam todos nós. E a crise econômica ajuda a atrapalhar um pouco mais, não é isso? É um grande desafio nesse sentido. Bom, eu comecei aqui com a juíza titulada terceira vara do trabalho de juiz de fora, na zona da Mata de Minas Gerais, Marta Ralf de Schmidt, que é a primeira brasileira a ocupar um cargo no Tribunal de Apelação das Nações Unidas. Nós falamos aqui sobre o direito do trabalho e direito também internacional. Doutora Marta, obrigado pela entrevista, prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico e parabéns aí pelas conquistas. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer foi nosso. Bom, ficamos por aqui também. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.